Aí ó, o rei do feijão aí ó, o rei do feijão descendo aí ó, esse é o rei do feijão papai Tamo junto e misturado aí, é o rei do feijão, tamo junto pai, os homens tem preço e qualidade, bota quente rei do feijão É assim ó É o rei do feijão, barrigudo, cura Aí ó O rei do feijão tá quase, tem preço, os homens tem preço aí, é show papai, cuida galera, nem comprar feijão Tamo junto e misturado, tamo junto e misturado aqui ó, só com a galera aqui ó, o rei do feijão aqui ó É show papai, no barracãozão, tamo junto e misturado, bota quente rei do feijão, tu é o cara Tamo junto e misturado, valeu, vai dar tudo certo, vai ser lida de venda aqui de feijão, feijão de qualidade aqui ó Cuida galera, tamo junto e misturado, é show Tchau Tchau